Observar a prova de Invernada do Espigão, essa égua que tem o box número 13, Cabanha-Espigão, Canoinha, Santa Catarina, vem na mão do Daniel Vairrich, Marim Teixeira, é o Daniel Teixeira em pista novamente, ele retornando, média de 18,247, a primeira égua, daquelas ali que começaram a entrar nessa faixa dos 18 de média. Égua teve boa apresentação ontem, égua de muita habilidade, facilidade de movimento, postura correta, boa colocação de seus posteriores. Jurados, antes dos novilhos se misturarem, optaram por concluir a parte do Daniel, isso dando a ela, justamente pelo como no início ela se manifestou, se movimentou fácil, fazendo boa apresentação, obtendo 80% de aproveitamento. E a gente pôde ver ali na parte final da prova, que ela chegou a driblar um dos novilhos para... Para não permitir que se misturasse. Exato, foi, olha, uma manobra muito bonita. Mostra o que é o que se pretende, o objetivo dessa prova, né, não deixar que se misture os novilhos. Vamos lá, vamos com a Invernada do Espigão, quinta colocada até a Mangueira, até amanhã do domingo. A mesma tática da primeira Mangueira do Daniel, né? E a melhor, melhor peixada até agora, entre todas. Quando a vaca entrasse na Mangueira, não deixou reconhecer o terreno, arremeteu e peixou com força. Sem perder tempo. Sem perder tempo. Vamos lá, vamos para a segunda peixada, é para botar a pressão. De novo, outra boa peixada. Olha aí, um pouco inferior à primeira, mas tão bom. Olha. A tática e a experiência fizeram a diferença nessa hora, né?